Aleluia Louvado seja Deus Às vezes eu me ponho a pensar Será que vou ficar assim? Senhor, tu conheces o meu coração Não me deixes assim, vem me ajudar As lutas entre corações que me afundam Procuro uma saída, uma solução Eu sei que tu conheces o meu coração Sem o momento certo, o socorro vem Aleluia Eu sei que tu és fiel e nunca me descaçou Mesmo que o mundo tente me calar Eu vou no mar pra sempre vou te exaltar Quero minha vida e nunca me descaçou Meu Senhor Meu Senhor Aleluia Entrega tudo pra Deus nessa noite, meu irmão Aleluia As lutas entre corações que me afundam Eu sei que tu és fiel e nunca me descaçou Eu sei que tu és fiel e nunca me descaçou Eu sei que tu és fiel e nunca me descaçou Eu sei que tu és fiel e nunca me descaçou Eu sei que tu és fiel e nunca me descaçou Eu sei que tu és fiel e nunca me descaçou Eu sei que tu és fiel e nunca me descaçou Eu sei que tu és fiel e nunca me descaçou Eu sei que tu és fiel e nunca me descaçou Eu sei que tu és fiel e nunca me descaçou Eu sei que tu és fiel e nunca me descaçou Eu sei que tu és fiel e nunca me descaçou Meu Senhor, Jesus